500 dias, este é o tempo que falta para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. Neste vídeo, em comemoração aos 500 dias que faltam para os Jogos Olímpicos de Tóquio, irei falar de 5 países que podem conquistar a sua primeira medalha olímpica em Tóquio. Então, vamos iniciar o assunto. O primeiro país, pessoal, é a Albânia, o país do leste europeu. Tem uma esportividade bem fraca, não é um país forte esportivamente. O esporte mais forte de lá é o levantamento de peso e a principal esperança do país em Tóquio é no levantamento de peso com o Bricken Kaila, que compete na categoria até 67 quilos. Ele é um top 5 no mundo nesta categoria e a Albânia sonha com a medalha olímpica. É a grande esperança da Albânia em Tóquio, o Bricken Kaila. O segundo país é a Bosnia-Herzegovina. A Bosnia-Herzegovina tem dois sonhos. Disputaram a Copa do Mundo, já conseguiram, e agora o sonho da Bosnia é conseguir a medalha olímpica. A esperança da Bosnia é no judô, com a Larisa-Herzegovina, da categoria acima de 78 quilos. Ela é uma das principais atletas dessa categoria e é a esperança de medalha da Bosnia-Herzegovina em Tóquio. O terceiro país é Santa Lúcia. Uma pergunta aí pra você que é inscrito ou que ainda vai se inscrever no canal. Você sabe onde fica Santa Lúcia? Se não, Santa Lúcia é um pequeno país no Caribe. Santa Lúcia, por sinal, tem em sua bandeira um vulcão que simboliza justamente o fato do país ser uma ilha vulcânica. Há muitos vulcões por lá e o país da América Central e do Caribe tem esperança de medalha no atletismo com a Leverne Spencer do Salto em Altura. Ela é uma das atletas top do mundo nessa modalidade e é a esperança pra Santa Lúcia de conquistar sua primeira medalha olímpica. O quarto país é San Marino. San Marino é muito zoado aqui no Brasil pelo fato da seleção de futebol dele serem muito fraca. San Marino já tomou várias goleadas em eliminatórias de Copa do Mundo. Mas San Marino tem relevância na Fossa Olímpica. É uma das equipes fortes da Europa, um dos países fortes do continente europeu na Fossa Olímpica. E dá pra San Marino sonhar com a medalha olímpica na Fossa Olímpica feminina. A modalidade é muito equilibrada. San Marino, inclusive, bateu na trava em Londres 2012 na Fossa Olímpica. Em Tóquio, pode vir a primeira medalha do pequeno país europeu em Jogos Olímpicos. Pra fechar, vou falar do Turcomenistão. O levantamento de peso foi um dos esportes mais afetados por doping nos últimos anos. E o Turcomenistão, pelo fato de ser um país limpo, foi um dos países beneficiados por isso. O Turcomenistão é um país que tem zero relevância esportiva até mesmo dentro da Ásia. Mas ele está evoluindo. O Turcomenistão, inclusive, tem um projeto bem ambicioso com relação aos esportes olímpicos. O sonho do Turcomenistão é sediar uns Jogos Olímpicos, uma edição da Olimpíada. Turcomenistão, inclusive, já sediou vários campeonatos mundiais. O de levantamento de peso, por exemplo, foi em Ashgabat no ano passado. Isso é muito interessante porque o país não tem relevância esportiva, mas tem um projeto muito ambicioso pra conseguir ser pelo menos um país relevante esportivamente dentro da Ásia. Pra fechar o vídeo, pessoal, aqui vai uma pergunta pra vocês seguidores. Vocês sabem qual país sul-americano jamais conquistou uma medalha em Jogos Olímpicos? A dica que eu vou dar é, esse país já disputou uma Copa do Mundo, ou seja, já pode tirar a Venezuela aí da lista. E eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários a resposta de qual país sul-americano vocês acham que nunca conquistou uma medalha em Jogos Olímpicos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, com a sua família. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esporte no Brasil. Eu fui!